Inúmeras dúvidas sobre o assunto aqui abordado. Vem levantado o questionamento quando trata-se do policial militar. Se de fato o policial militar pode fazer a abordagem de um veículo nas vias abertas à circulação. Se ele de fato pode estar fiscalizando o trânsito. Se ele de fato pode largar um auto-infracional de trânsito. As pessoas que se levantaram a interrogação tem questionado bastante essa habilidade prevista por lei ou não. Primeiro vamos entender a tipificação do parágrafo 4º do artigo 280 da nossa lei 9.503 do CTB. De acordo com o CTB digital. Quarto agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil. Estatutário ou seletista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Estou solicitando que o senhor abra o carro para olhar o seu som. Você disse que não vai abrir e jogou a chave do carro? Você jogou a chave do carro aí, certo? Você jogou a chave do carro aí? Você já revistou meu carro? Você jogou a chave do carro aí? Joguei dentro de mercado. Pronto, você jogou aqui dentro. Meu carro está estacionado. Então a gente vai levar. Você não vai levar, então seu carro vai ser bichado. Observaram no exato momento onde o agente da autoridade ou o próprio policial militar, independente da patente ou não, solicita na qual o cidadão venha fazer a abertura para que ele esteja fazendo as devidas averiguações dentro desse veículo automotor. E automaticamente o cidadão recusa a atender a solicitação desse agente da autoridade. Ao mesmo tempo que for constatado qualquer irregularidade prevista no CTB, pode ser aplicada a tipificação pelo nosso capítulo 15 das infrações. Porém, no momento da recusa que esse cidadão não obedece, é tipificado automaticamente o Código Penal também. Nós temos a previsão legal prevista no artigo 330 e o artigo 331 do Código Penal, que é a nossa lei, que já é sancionada desde 1940. Descreva o artigo 330 do Código Penal. De acordo com o TJDFT, o crime de desobediência está previsto no artigo 330 do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como sendo o ato de não acatar a ordem legal de funcionário público. Exemplo, juiz intima a testemunha a depor e ela não comparece. Descreva o artigo 331 do Código Penal. De acordo com o TJDFT, 331 desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção, de seis meses a dois anos ou multa. Após a negativa desse cidadão em não acatar a ordem do agente da autoridade ou do policial militar, eles fazem a aplicação de uma postura que tentam imobilizar ou imobilizam esse cidadão. Deixem nos comentários a opinião de vocês se a força aplicada está dentro da lei, se não. Caso vocês tenham dúvida, eu vou trazer a tipificação dentro do princípio da legalidade, se essa abordagem está dentro do que determina a lei ou não. A polícia aí, ó, oprimina aí, ó. É polícia! Ali, ó, filho de polícia, polícia ali. Ali, ó, filho de polícia ali. Obrigado.